Música Olho na tela, olho na band, começando o Band Gourmet, meus amigos queridos, camaradas! Vamos lá, continuando a nossa semana dos longos casamentos. Uma das receitas é dançar, né? Dançar bastante, amar o Marilhão. Aí Mica, você disse que você é gavião, que você é gostosão e se acha bonito? Olha aí, continuando a música. Bom gente, hoje nós vamos ter duas receitas deliciosas. A começar por uma torta, torta para você que está desesperado. Meu amigo Gabriel Aleixo, a minha mulher está naqueles dias, naqueles dias complicados. Que sempre acaba o casamento quando existem esses dias, né? Corta, torta, cura TPM. Nós teremos aqui hoje com bastante chocolate, pimenta, abacaxi, vai ser super saborosa. E também, para você, dona de casa, fazer para o seu maridão achar uma delícia, nós vamos ter um delicioso joelho de porco recheado, né? Vamos mudar o conceito do nosso amigo Luizão, nosso amigo cameraman Luizão, que falou assim o seguinte para mim. Como é que é, Luizão? Carne tem que ser de boi, mulher tem que ser rechon... Como é que é? Ah, tem que ter onde pegar e também o uísque tem que ser cowboy. Mas carne não vai precisar mais ser de boi, não. Vai precisar ser essa aqui, porque essa carne aqui, esse joelho de porco recheado com linguiça, vai ficar totalmente excelente. Você vai mudar os seus pensamentos, viu meu caro Luizão? Vamos começar com a receita da torta cura TPM, porque eu estou vendo, sentindo pelas energias que vocês estão mandando aí por detrás dessas câmeras, que vocês estão precisando de uma ajuda. A mulher está desesperada e é ela quem manda. Torta cura TPM, 3 quartos de tablete de manteiga, 1 xícara e 1 quarto de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 ovo, para o abacaxi, 1 abacaxi picado, 1 xícara de açúcar, gostosão e se acha bonito, e hortelã. Para o chocolate, 1 barra de chocolate, 1 xícara de creme de leite, 1 pimenta vermelha. Gavião só vive, cupinto no bico, gavião... Vamos lá, gente, começa com o seguinte, gente. E eu vou começar fazendo aqui os nossos recheios, deixa essas duas panelas pra cá e nós vamos fazer a massa. A massa, pra começar, aquela massa simples, rápida, fácil, pâte sucrée ou pâte frisée ou pâte facinée. Essa aqui é massa fácil que nós vamos fazer aqui agora, que é o seguinte, ó, farinha de trigo, que ele tá vivendo, esse genigênio conhece das coisas, hein? É um ensinamento atrás do outro. Ó, coloca os nossos ovos aqui, um ovo, manteiguinha, manteiga da vaquinha de preferência, né? Sempre daquele jeito que a gente sempre faz. E agora você vai fazer o seguinte, simplesmente trabalhar com essa massa até ela ficar uma massa homogênea. E aí você, enquanto a gente vai trabalhando aqui, deixa eu só não esquecer de avisar você que tá aí na sua casa, de subir o nosso forno em temperatura ultra, super, mega, master, blaster, altamente. Essa tá vendo ali dentro, é um joelho de porco, que é a nossa próxima receita. Mas, pra fazer essa torta, você vai precisar de uma temperatura de forno alta, muito, muito alta. Assim como tem que estar a temperatura do seu casamento hoje. Se não tiver com essa torta aqui, você já faz aquele charminho na hora de entregar pra sua esposa, né? Pra sua raposa, né? E pá, vai entregar, faz aquele charme, aquele telecoteco, aquele balacubaco. E ela já vai achando que isso aqui já é um tchan. E aí você já vai levando a conversa. Aquele miguezinho. Vamos reconquistar a mulherada, gente. Ó, misturou aqui. Hoje o nosso querido Odair está inspirado no Gini Geno. Isso é uma maravilha, porque eu também adoro. Eu bebo, bebo e dou trabalho. Ó, nessa nossa massa, pra ela dar um toquezinho a mais, isso sem querer falar assim, nem estragar a receita, na verdade isso aqui é simplesmente pra dar um tchan. Você pode colocar tanto um pouquinho de essência de baunilha, quanto você pode fazer isso aqui, ó. Coloca um pouquinho de conhaque, só, ó. Você viu o tanto que eu coloquei, né? É aquele, é, como diz o Moisés, meu querido funcionário, trabalha lá com a gente lá na padaria. Falou o seguinte, é faz que põe e não põe. É desse jeito. Mistura aqui os ingredientes. Ó, coloca um pouquinho, deu aquela mexidinha. Quanto menos você trabalhar com essa massa, melhor. Temos aqui a nossa... A nossa forminha. Você pode tanto utilizar essa forma com fundo falso, como eu já utilizei essa semana pra fazer, na segunda-feira, a torta de maçã, quanto você pode fazer ela simplesmente utilizando aí o seu refratário, não tem problema. Ainda mais que essa torta aqui, ela ainda gruda menos do que aquela torta de maçã. Perdeu a torta de maçã? Entra no nosso site. Tem o www.tvband.com.br E também tem o nosso no YouTube, que é o www.youtube.com.br Chefe Gabriel Aleixo, com E, né? E vai ficar muito legal. Lá tem todas as receitas dos nossos programas que estão passando lá. Nós estamos começando agora. E com certeza vai ser um sucesso absoluto. Vamos lá, ó. Colocou toda a nossa massa por todas as extremidades aí. Maravilha, coisa bonita. Não esquece dos cantinhos. Essa massa aqui, ela não gruda tanto pelo seguinte motivo. Porque ela vai ser assada completamente. Então, forno ultra, mega, super, master, blaster, alto. E você vai deixar ela assando por mais ou menos uns 10 minutos, até ela ficar bem tostadinha. Bem tostada. Quanto mais tostadinha ela ficar, mais gostosa, mais crocante ela vai ficar. Também tem o Gabriel Aleixo.com.br Vamos lá. Isso aqui vai pro forno, mais ou menos uns 10 minutinhos. Forno ultra, super, mega, master, blaster, alto. No próximo bloco, nós vamos continuar a nossa receita de torta fazendo o recheio que tanto nós esperamos. O recheio dessa torta cura TPM. Maridos desesperados. Não percam. De volta com o nosso Bande Gourmet. Olha só, gente. Agora a nossa torta tá ali assando, chegando no ponto dela. Lembrando que essa torta, ela tem que ser assada em forno muito quente, pra ela ficar bem crocante. E agora nós vamos pros recheios. Para os recheios, olha aí. Quero ver duro. Ser feliz e segurar. É, pro escuro. É, já tô errando até a música aqui. Vamos lá. Pega aqui, ó. Pro chocolate. Nós vamos fazer nessa panelinha aqui, ó. Você vai colocar creme de leite. Quero ver duro. Com dinheiro é mole. Quero ver duro. Você também acha isso, Luizão? Com dinheiro é mole? Quer ver a duro? É, meus caros amigos queridos. Bande Gourmet continuando aqui, ó. Pega aqui um pouquinho de pimenta. Pimentinha vermelha. Aí você vai pegar essa pimenta vermelha. Olha aqui. Você não está fazendo uma receita salgada. Você está fazendo uma receita doce. Mas, aquela velha mistura da pimenta com chocolate, realmente dá um tchan a mais. Por favor, muito cuidado na hora de você picar a pimenta. Então, antes de você passar a mão no olho ou passar em qualquer outro lugar, lave a mão, porque senão causa muita irritação se você colocar no olho, tá, gente? A panela está esquentando aqui. Vamos ver. E aí, quando o nosso creme de leite ferver, nós vamos jogar esse creme de leite no nosso chocolate que está aqui. Você pode tanto utilizar chocolate ao leite, quanto o chocolate meio amargo. Chocolate meio amargo, ela vai ficar mais rústica. Se a sua mulher é uma elegância só, utilize o chocolate ao leite. Se ela não for tão elegante, pode utilizar o ao leite, porque o ao leite também fica muito bom. Só que fica meio doce, né? Enquanto isso, para o abacaxi, você vai pegar aqui umas duas colheres de sopa de açúcar. Coloca aqui uma, duas, é, umas duas, mais ou menos. Mano, assim é puro, com dinheiro é mole. Quero ler, com dinheiro é mole, né mãe? É. Ó, coloca aqui um pouquinho de açúcar. Esse açúcar nós vamos derreter. Vamos transformá-lo em um, aquele açúcar caramelizado. Beleza. E aí você faz o seguinte, ó, corta aqui o nosso abacaxi. Geralmente abacaxi, ultimamente, tem estado tudo bem assim, no ponto, né? Não tem mais aqueles abacaxis azedos demais. Até porque nós estamos bem na época do abacaxi. Por isso que eu tenho utilizado também bastante abacaxi nas nossas receitas durante essas semanas. Não sei se você tem percebido. Picou bem o nosso abacaxi aqui. Mais um pouquinho. Aí. Ó. Picou o nosso abacaxi. O nosso caramelo aqui já está virando um caramelo escuro. Não pode, ele tem que virar um caramelo claro. Aí, ó. Derreteu bem o nosso caramelinho, maravilha. Vai com calma, com delicadeza. Aí você pega o nosso abacaxi picadinho. Olha. Eita, nós, eu adoro essa cantoria. Não deixa o caramelo ficar muito escuro, não. Senão ele acaba ficando com um gosto meio amargo, tá, gente? Mistura aqui. Ó. O abacaxi já vai dando aquele charme. Já vai deixando as nossas bocas cheias d'água. Nosso creme de leite já está querendo derreter aqui. O creme de leite vem pra cá. E a gente vai jogar ele em cima do nosso chocolate. Tá aqui, ó. Chocolate com pimenta. Eu sou dos que não esquece, dos que lembra até morrer. Jogou o nosso creme de leite aqui. Aí você vai pegar aqui o nosso pão duro, que é essa ferramenta aqui. E nós vamos derreter o nosso chocolate com pimenta. Ele vai ficar um chocolate bem líquido. Mas depois que você colocar ele na torta, ele vai ficar no ponto certo. Ó. O nosso abacaxi é simplesmente você tem que misturar com esse nosso caramelo. Se você quiser derreter um pouquinho mais desse caramelo, você pega aquele nosso conhaquoso que nós utilizamos na primeira ali, ó. Dá aquela... Aquela... Só aquela jogadinha por cima. E o abacaxi, como sempre, combina muito bem com essa nossa... Essa erva. É uma erva. Pode chamar. É uma erva. Um pouquinho de hortelã. Então umas folhinhas de hortelã. Você vai colocar aqui nesse meio. As gatas assim na mão mesmo. Uma coisa mais rústica. Mais sem compromisso. O que você está fazendo aí na sua casa. E quinta-feira, gente. Sexta-feira já está aí. Amanhã sexta. Depois sábado. Sábado nós com um programa ao vivo. Legal. Para conversarmos bastante. Fazermos receitas. Você ligando para a gente. Ó. Misturou bem. O nosso... A semana que vem vai ser a primeira semana. Completa do Banho de Gourmet ao vivo. Você vai poder ligar todos os dias para a gente. Nós vamos poder conversar. E trocar ideias. Vai ser muito bom. Ó. Misturou o nosso chocolate. Misturou o nosso abacaxi. E aí, por milagre da televisão prudentina e oeste paulistana, temos aqui a nossa massa assadinha. Por que eu pedi que essa massa ficasse bem assada? Para ela ficar com essas bordas assim, tostadas. Essas bordas tostadas, elas têm um gosto muito mais gostoso. A manteiga dessa massa, ela ficou com um gosto bem mais acentuado. Então ela ficou com um perfume meio amendoado. Isso garante a essa torta um sabor maravilhoso. Temos aqui o nosso abacaxi. O abacaxi vai... Deixa eu tirar essa pilher aqui. Vamos fazer uma coisa de direito, né, Gabriel? Vamos fazer coisa de direito? Rasgueiragem aqui não. Ó. Coloca aqui a nossa... Nosso abacaxi na parte inferior. Aí. Esse pedação aqui ficou muito grande, né? A gente faz assim, ó. Ai. Um pouquinho, meu Deus. Tá quente. É sério? Vocês estão rindo aí? Não tá aí, não. E da desgraça dos outros é fácil, filho. Ó. Coloca aqui o nosso abacaxi. Deu aquela mexidinha. Aí a gente pega o chocolate com pimenta e nós vamos colocar aqui por cima o nosso chocolate com pimenta.